Ai, ai, vocês querem saber o que eu penso desse lançamento, né? Então, hoje eu recebi um release da Ronda do Brasil, recebi do meu querido Guigo, Guigo, beijo viu Guigo, nosso querido Marcello Guigoneto, da Ronda do Brasil, um release aqui de lançamento da Tornator, Tornado 2025, Honda XR300L, Tornado 2025, versatilidade para diferentes tipos de utilização. Ai, ai, recebi aqui, ó, gostei, vocês sabem que eu gostei da moto, da caixa de direção para trás, da caixa de direção para trás eu gostei, tá bonita, tá bonita, a frente tá horrorosa, da caixa de direção para frente tá um negócio bem estranho, mas isso não é o problema, tá? A questão não é essa, a questão é outra. E ai, quando eu recebi aqui das relações públicas da Ronda do Brasil, que eu mando meu beijo a todo time de relações públicas, um cheiro no cangote, de cada um de vocês aí, viu? Gosto de vocês, tá? O povo das relações públicas da Ronda, eu gosto de vocês, gosto mesmo, tá bom? Um cheiro em vocês aí, tá? Seus cabriocráticos. E eu só não gosto do povo do setor de vendas, vocês do setor de vendas, eu quero que vocês queimem no inferno suas desgraças, entendeu? Vocês aí, povo do setor de vendas, em setor comercial, porque não é de venda, né? Porque vocês não são vendedor de porra nenhuma. Povo do comercial, não entende, mas tá bom. Povo do comercial, olhe pra mim nos meus olhos, ó, eu quero que vocês queimem no inferno. Cada um de vocês eu desejo tudo de ruim. Isso tem volta, não pra mim, porque eu não tenho esse negócio não. Entendeu? Cada um de vocês aí, que tá me assistindo, olhe no meu olho, eu desejo tudo de ruim pra vocês, tá? Porque volta. Cada coisa de ruim que você faz pra cada brasileiro que compra a moto da Ronda, volta pra vocês, entendeu? Ó, Chico Sepúlveda, o vampiro brasileiro, bacaneiro. Povo das relações públicas, beijo pra vocês, tá? Vocês moram no meu coração. Seu Guigo, um beijo pra você, viu, Guigo? Você mora no meu coração, Guigo. Mas, rapaz, esse negócio aqui, viu? Tá bom, ó, vamos lá. Recebi aqui o release, legal, completíssimo, tá? Completo, mas não vou ler aqui pra vocês. Vocês não bateram na mãe de vocês, né? Então eu vou só dizer aqui, ó, motor de 290... E assim, eu não sou leitor de ficha técnica, aqueles cretinos que ficam só lendo ficha técnica e balançando a cabeça pra Ronda, né? Aqui eu vou dar a minha real mesmo. E, gente, eu juro que eu queria fazer um vídeo feliz. Dizendo assim, putz, legal, mandou bem, Ronda. Show! Tá difícil, viu? Mas tá bom. Vamos lá. Motor de 293,5 cm³ de cilindrada. SOHC de 4 válvulas, arrefecido a ar. Câmbio de 6 marchas com a embreagem deslizante. Deslizante é assistido, isso é bom, tá? Tecnologia FlexOne, né? Que é gasolina e etanol. Relação final exclusiva. E aí, tem aqui. Vamos lá. Eu não vou ficar... Aí tem aqui a parte. Em virtude das alterações... De alterações na caixa de filtro de ar. A potência máxima... Olha, em... Virtude de alterações na caixa de filtro de ar. Do filtro de ar. A potência máxima usando etanol é de 24,8 cavalos. 24,3 com gasolina. E... É 24,8 com etanol, tá gente? E 24,3 com gasolina. O que representa diferença na ordem de 0,4 cavalos. Cavalo. Em relação ao motor que equipa a Saara 300. Todavia, o torque máximo de 2,74. Com etanol, 2,7. Quilograma a força ou a metro. Foi mantido. E surge em regime levemente inferior de rotação. Ou seja... Bem... É... Bem... É... Previsto para uma moto que visa mais torque do que potência. A gente está falando de uma trail puro sangue. Ok. Calma. Calma que eu vou falar. Calma, gente. Tá? Calma que eu vou dar a minha opinião. Aí vem aqui. Curva de torque, privilegia, baixas rotações. Blá, blá, blá. Blá, blá. Aí tem aqui. Característica especialmente adequada. Cuja entrega de torque consiste... É a característica especialmente adequada para o uso off-road. Mas que também oferece vantagens do uso urbano. Por exigir menos trocas de marcha. Concordo. Outro diferencial em relação a Saara 300 é a relação da transmissão final. A XR300L Tornado tem um conjunto coroa-pinhão de 14 para 39 dentes. 14 para 39 dentes. Enquanto a Saara se vale do conjunto de 14 para 40 dentes. Diferença que visa equalizar o desempenho, mesmo havendo leve diferença na potência máxima desses modelos. Quanto as relações das seis marchas, não houve nenhuma alteração. Ou seja, o powertrain é o mesmo. É o que vai mudar a relação. E um pequeno ajuste na curva de torque e na potência. A embreagem do tipo assistida, deslizante. Blá, blá, blá. Eu tenho radiador de óleo. Blá, blá, blá. Injeção eletrônica. Blá, blá, blá. E aí deixa eu só falar uma coisa para vocês. Olha só. Agora começa o negócio. E para isso, eu preciso mostrar, botar a parada que sempre representa quando a gente vê alguma coisa da Honda, não é não? Lançamento mais um lançamento caro, 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 caro da Honda. Que agora eu vou mostrar para vocês o BO, entendeu? Vamos agora ver o BO, a parte do BO agora, entendeu? Porque até então, beleza, tudo certo, a gente sabia, imaginava que era igual a Saara 300. Mas agora que começa o show de horrores. Presta atenção, presta atenção, povo, presta atenção. Precisa de não ser otário aí, não cair nas garras da Honda. Se bem que todo mundo cai, né? Eu não. Aí vamos lá. Frenagem da XR300. Agora que o show de horrores começa. A frenagem da XR300 L Tornado conta com o sistema ABS Anti-Lock Brake System. Beleza. Tá aí o show de bola. De dois canais. Ok. Com disco dianteiro, blá, 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 blá. Disco traseiro, blá, blá, blá. Também com comando hidráulico. Peso seco da Honda XR300 L Tornado é de 143 kg. Beleza. Cadê o comutador para desligar o ABS traseiro, Honda? É só botar um comutador, um botãozinho lá. Tchuc, desligou o ABS traseiro. Para vocês verem como essas montadoras são cretinas. O picolé de chuchu. Tchuchico, você está falando do picolé de chuchu. É da Honda que você tem que falar. Calma. O picolé de chuchu, Yamaha, cretina, eles dizem o quê? Olha, a gente coloca o ABS só na roda dianteira para não dar problema no off-road. Então, a gente só bota não da dianteira. A gente sabe que a Yamaha é uma empresa cretina. É uma empresa que sempre vai criar alguma justificativa. Assim como a Honda, né? Sempre criando alguma justificativa estapafúrdia para poder mentir para vocês e diminuir o custo deles. O que a Honda faz? A Honda faz o certo. Bota o ABS nas duas rodas para uma moto trail. Mas não é que os caboclo não botaram lá para desligar. Gente, até a Royal Infield fez isso com a Himalayan. Himalayan, gente. Uma moto que é indiana, como vocês mesmos ficam no preconceito. Até a Himalayan tem lá um troço para você apertar e desligar o ABS da roda traseira. O que custava para a Honda colocar... Custava porque custava. Se eles não botaram é porque custa, né? Claro. Mas por que cargas d'água a Honda não botou para uma moto focada no off-road, não botou um botãozinho lá, um botão ridículo, para desabilitar o ABS na roda traseira? Eu tenho certeza que nenhum cretino desses, Honda, que vocês vão convidar... São todos cretinos. Nenhum cretino desses que vocês vão convidar para o Regabolf vai dizer assim... Pô, podia ter colocado um botão para desligar o ABS na roda traseira. Porque todo mundo balança a cabeça para vocês. Mas, pô, bicho, é uma moto massa. Beleza. É botar uma porra de um botão para desligar o ABS na roda traseira, gente. Pelo amor. Era só isso. Agora vamos lá para o show de horror? Tá bom, vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos abrir a porta dos desesperados. Presta atenção. Vamos abrir as portas dos desesperados aí. Tá aí. Site da Honda. Tornado. Aí tem aqui e tal. Cabral Carica. Já sabe, né? A minha opinião é daqui para trás. Daqui. Deixa eu aumentar aqui. Daqui para trás. Da caixa de direção para trás. Tá linda. Da caixa de direção para frente. Tá feia, viu? Honda. Tá feia. Os designers aí. Esse bico aqui, rapaz. Tá parecendo aquele urubu da... Como é o Zeca Urubu do pica-pau? Rapaz, tá feio, viu? Tá parecendo o Zeca Urubu do pica-pau. Hein? Procura aí a imagem do Zeca Urubu. É Zeca Urubu do pica-pau? Aquele urubu lá que tem no pica-pau. Tá igualzinho, cara. Olha que coisa horrorosa. Gente, tá igual. Procura aí. Deixa eu ver se... Procura aí, vai, gente. Você que tá aí em casa. Procura aí. Zeca Urubu. É Zeca Urubu ou Zeca alguma coisa? É a urubu que tem lá no pica-pau. Tá igualzinho. Aí você aí. Pode colocar o apelido dessa aí, dessa moto Zeca Urubu. Rapaz, olha só. E aí, tá bonita. Menos a frente. Tá legal, gente. A gente queria uma moto dessa. Eu sei que muitos de vocês queriam uma moto dessa. A minha crítica não é a moto. Tá ótima aqui, ó. Tirando essa parte da frente de Zeca Urubu. Tá tudo certo. Uma moto leve. Uma moto que tem uma relação peso-potência ótima. Pro pessoal da roça. Você aí da roça. Você do interior. Essa moto é ótima. Porque você vai poder enfrentar todos os desafios cabriocárquicos da roça, né? E da zona rural. Com uma moto aí com uma boa potência. Pra pegar rodovia também. E acredito que mesmo sendo horrorosa com cara de Zeca Urubu. Esse bloco ótico vai com certeza melhorar a iluminação comparada à antiga Tornado. A gente sabe que essa moto foi desejada. Por muitos anos pelos brasileiros. Essa moto continuou sendo vendida para os nossos hermanos, né? Vizinhos. E não veio pra cá. Era fabricada aqui, mas ia pra lá. E não era vendida aqui. Então, eu louvo. A mandioca não. Eu louvo a vinda dessa moto pra cá pro Brasil. Gostei. Mas qual era a minha expectativa? Era pouquinho só a minha expectativa, tá? Era pouquinho. Qual era a minha expectativa? Ó. Um botãozinho só de desligar o ABS traseiro. E isso aqui, ó. Agora vocês vão travar na base. Esse painel ficou horroroso. Ficou terrível esse painel. Ah, mas tio Chico, é porque aqui a gente precisa de moto raiz. É isso mesmo. É verdade. Eu entendo. Mas, putz grila, ficou muito feio. Ficou muito ruim esse painel. Eu não curti, não. Mas eu entendo. Eu não vou pegar no pé da Honda. Honda, eu não vou pegar no pé de vocês. Porque eu entendo que é uma moto trail. Beleza. Tá tudo aí. Tem a marcadora de marcha. Tá tudo certo. Essa parte do painel eu não vou encher o saco de vocês, não. Agora vem aqui o show de horrores. Olha só. Isso aqui que a Honda cagou no pé. Cagou no pau. R$ 27.690. Quando eu penso assim, ó. Putz, velho. A Honda, ela vai fazer uma... Vai trazer a nova Tornado num preço pelo menos aí abaixo da Saara 300. Vai trazer num preço legal. Ela vai ser vendida aí abaixo da Saara 300. Aonde, galera? Aonde que eles fizeram isso? Aonde? Nunca. Os caras simplesmente cagaram pra vocês, brasileiros. A Honda continua não se importando com vocês. E não tá nem aí mesmo. O que é que os caras fizeram? Botaram a moto com o mesmo preço da Saara 300. O mesmo preço desta versão. Que é a versão mediana, né? Você tem a versão Adventure. Você tem a versão Rally. E depois você tem esta outra versão aqui. Que é a Standard. Que é essa aqui a mais baratinha. R$ 27.090. Os caras da Honda cagaram. Então nem aí, ó. Botaram R$ 27.690. Qual o problema disso, galera? Toda expectativa que a gente tinha dessa moto aqui. Ela via aí na faixa dos R$ 30.000, R$ 28.000. Esqueçam. Esqueçam. Essa moto, ela não será vendida a R$ 28.000. Nunca. Nunca. Se o preço já tá praticamente R$ 28.000. E não duvidem, tá? Já já eles aumentam pra R$ 28.000 esse preço aqui. De R$ 27.690 vai pra R$ 28.000 em 3, 4 meses. Ainda mais com o dólar aí. Com essa oscilação de dólar. Mas, tio Chico, essa moto é fabricada no Brasil, tio Chico. Ô, idiota, Zé. Ô, Zé Fufu. Essa moto tem insumos importados. Tudo é dólar, viu, Zé? Então para de ficar dizendo. A culpa é do imposto, tio Chico. Ô, Zé. A culpa é do imposto. E a culpa também é da montadora que é gananciosa. É a montadora que é a primeira do Brasil. Ela caga. Ela não tá nem aí. Ela sabe que não tem concorrente pra ela. Então ela vai cobrar pra você trouxa comprar. Inclusive eu. Vou ser um desses trouxas. Que eu vou comprar essa moto pra trazer aqui pra vocês. Pra mostrar se é boa ou não. Em breve. E aí, vamos lá. R$ 27.690. Em breve, R$ 28. Então a minha expectativa. E eu até especulei isso. Cara, eles vão trazer uma moto bem mais barata do que uma Saara. Não interessa se é a versão intermediária da Saara. Eu nem imaginava isso aqui. Tio Chico, você é donzelo. É verdade. Sou cinderelo donzelo. Fui trouxa. Fui moleque. É verdade. E aí, os caras trazem absolutamente no preço de uma Saara. Intermediária. Então qual é a expectativa de preço? A pior possível. Não será vendida por R$ 28.000 nem R$ 29.000. Essa moto será vendida no mínimo a R$ 30.000. No mínimo. Em São Paulo. Então quando vocês acharem essa moto aí atornada aqui no Nordeste. Nos outros estados. Pode ter certeza que essa moto vai bater R$ 35.000. Tio Chico, você é doidão. Para de beber, Tio Chico. R$ 35.000 a Saara. Pois é, gente. Vai ter gente se estapeando por essa moto. Nos próximos meses vai ter um monte de gente preferindo essa moto do que uma Saara. Então vai ser oferta e demanda. A Honda não vai hesitar. Honda concessionária. A concessionária Honda. Todas são cretinas. Todas, sem exceção. Todo. Todo concessionário é cretino. Honda. Eles vão vender essa moto aí por R$ 30.000. R$ 35.000. Aqui no Nordeste, essa moto vai chegar a R$ 35.000. Se a Saara já está sendo vendida a R$ 38.000, vão vender a R$ 35.000, R$ 36.000 fácil. Em alguns lugares vai ter trouxa lá mostrando que pagou R$ 38.000 feliz. Esse é o problema. Quando a gente tem uma mínima expectativa da Honda botar um preço legal, uma moto aí que não ultrapasse a Saara, é muito difícil. Tá, gente? Agora, vendo isso aqui, eu tenho a certeza de que a Honda está cagando, cagando para o mercado. Não estou nem aí, gente. Não estou nem aí. Dani, se a gente bota o preço que a gente quiser, a versão mais cara, que é a Adventure, já está a R$ 28.650. Você não encontra essa moto, por menos, não acha, por menos de R$ 35.000, tá? Talvez ache por R$ 34.000, mas aqui essa moto é vendida a R$ 38.000. Praticamente aí R$ 10.000 de ágil. Então não duvidem, galera, dessa moto chegar, como ela está no mesmo preço dessa versão Rally, a Tornado, e ela vai ter uma procura muito grande, porque tem gente que não gosta da Saara. Não gosta, não gostou. Então vão preferir a Tornado. E o que que acontece? Alta demanda. A Honda, os concessionários Honda, não vão hesitar em cobrar um ágil absurdo. Então essa moto, ela vai bater aí R$ 35.000, R$ 37.000, R$ 38.000. Então aguardem aí mais shows, show de horrores da Honda. Uma pena, faltou. Eu tinha expectativa, assim, boa em relação a preço. E eu queria só pouco dessa moto, porque eu sei que ela é segura. Ela tem um motor legal. Eu já imaginava, já sabia que ela vinha com o motor da Saara 300, o Powertrain. Mas eu só queria duas coisinhas dela. Eu queria um botão, liga e desliga do ABS, traseiro, que a Honda deveria ter colocado nessa moto. É o básico, quando se fala na maior montadora do Brasil, e que outras motos têm esse botãozinho para desligar. Era simples, custa, mas é simples. Era o dever de casa da Honda Brasil. É ridículo isso, tá? Não colocar um botão para desligar o ABS na roda traseira. Se tiver, não está descrito aqui, tá? Não tem nada informando que desliga a roda traseira. Se alguém disse assim, ô tio Chico, tem. Não tem nada informado aqui, descrito de forma clara, dizendo, ó, tem aqui um botão para desligar. Então, se tem, bota aí nos comentários, porque eu não vi nada aqui escrito. Então, eu vou tomar como não tem. E eu não vi nada aqui nessa zorra. Não tem nada aqui para poder desligar bosta nenhuma. Tá aí, ó. E se tivesse, eles teriam que colocar aqui, ó, desliga o ABS na roda traseira. Enfim, tá aí, moto legal. Eu gosto dessa moto, tá? Quero trazer aqui para o canal, em breve, essa moto. Pessoal da Honda, ó, eu vou comprar essa bosta aí. Eu vou lá na concessionária. Hã? Imagina, eu chegar e aparecer na concessionária da Honda para comprar essa bosta aí. Eu vou comprar, tá? Tô falando sério. E vou mostrar para vocês toda a minha experiência de comprar essa moto, desde a entrada. Obviamente que eu não vou filmar dentro da concessionária, mas desde o momento que eu chegar lá e dizer assim, quero comprar a vista. E os caboclo me empurrar com o sócio, até eu receber essa bosta. Aguardem, tá bom? Mas tá aí. Tio Chico, por que você vai comprar? Porque eu quero mostrar aqui no canal. Quero mostrar essa moto aqui no canal para vocês. Podem aguardar, em breve, aqui no canal, uma tornado para mostrar para vocês. Falta o botão para desligar o ABS na roda traseira e o preço que veio horrível. Não veio legal. Eu esperava essa moto não passando dos 30 mil. Uma pena. É isso que a gente está vendo a Honda cagando na cabeça do brasileiro. Mais uma vez, não se importando. E aí, o que a gente tem que ter? Concorrência. Temos que ter concorrência. Tio Chico, é o fim da lander? Muito difícil, tá? Não acho que é o fim da lander. A Yamaha, a picola Tio Chico, vai ter problemas com essa moto. Vai perder venda. Bastante. Mas não é o fim da lander. Tá bom? Tá aí. É isso. Deixa aí os comentários de vocês aí. Eu gostei da moto, mas o preço vai ser lascando o fiofó do peão. Acabei de comprar uma moto nova e já sei do quanto vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mental elétrico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mental elétrico, apólico das organizações. Se o público tá fechando em você.